Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kais e hoje um vídeo a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje lá estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês Clash Royale aqui para o MCP 1.0.3 Se você já curtiu, preçou muito o seu apoio deixando aquele like só maroto E se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para estar recebendo os próximos vídeos Vai ser mais vídeos aos próximos dias de Minecraft Pocket Edition E pra você conseguir ter aqui o Clash Royale no MCP, você vai precisar estar instalando o Adels E o link para download vai estar aqui na descrição junto com os cracks do criador E se você não souber como instalar, ao final do vídeo eu vou estar ensinando direitinho a vocês Como está instalando tudo certinho, ok? Bom galera, assim que você instalar, você vai clicar aqui nos três pontinhos Na mão da espada e aqui você vai encontrar as cartas já adicionadas No caso são os mobs das cartas, tá? Que são mobs aí do MCP modificado, galera Bom, eu já separei aqui na minha hotbar, vou mostrar pra vocês O primeiro aqui é o gigante, que é uma carta bem forte que temos de início Lá no Clash Royale, muito fera mesmo Temos aqui também o Rei Bárbaro, galera Que ele é um pouco maior que eu, olha a cara dele, mano Ei, ei, tá faltando um dente aí, amigo Ou ele tá com a boca aberta demais? Ah não, é a boca, galera Pensei que tava faltando um dente Bom, temos aqui também a Rainha Arqueira Olha só que gracinha Ela é bem bonitinha mesmo Temos aqui também as Arqueiras, né? Deixa eu spawnar aqui mais pra vocês verem Pra tá fortalecendo a Rainha Que também é super bonitinha Bom, temos aqui o Mago de Fogo O Mago Elétrico E o Mago de Gelo Galera, são três magos diferentes E eles têm poderes que também são adicionados aqui com esse Adels Que é a Bola de Gelo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Vou ficar no modo Sobrevivência Deixa eu mudar aqui, Rapdex Vamos lá, colocar aqui no modinho Sobrevivência E ele vai começar a me atacar, galera Olha só, vou chegar aqui perto dele E aí, seu Mago? Quem de vocês que vai me atacar primeiro? Vamos ver quem vai me atacar primeiro, galera Meu Deus Por enquanto, estão todos aqui de buenas Deixa eu ver se eu tenho que dar um hitzinho aqui Opa, deu um hitzinho Eita, eita, eita Me atacou Ai, ai, socorro Meu Deus do céu Começou, galera Tem que atacar ele pra ele tá revidando você, tá? Eu pensei que só de chegar perto Ele já atacava a gente Bom, galera Temos aqui esses dois poderes Que é a Bola de Gelo Modificada Olha só Se eu lançar Vai acontecer a mesma coisa Deixa eu tentar lançar aqui nesse Mago Vamos ver Meu Deus Agora ele vai começar a me atacar Nossa, ele taca a Bola de Fogo Meu Deus do céu E também temos aqui A Bola de Fogo, galera Que no caso Olha só Se eu colocar aqui no chão Vai começar a pegar fogo E aquele mago Ele consegue tá arremessando Essa Bola de Fogo Caraca, eu vou morrer Vou morrer, galera Vou morrer Vou de uma dessa pra melhor Nossa, nossa, nossa Sobrevivi por pouco, galera Mas enfim Basicamente, esse daqui é o Ados Que vai tá adicionando aí, né As cartas do Clash Royale Aqui para o MCP Em forma de mobs Você pode tá chamando seus amigos E fazendo aí, sei lá Um duelo entre vocês dois Ou tá jogando sozinho Enfrentando esses mobs modificados, ok? E agora eu vou tá mostrando pra vocês Como tá instalando esse Ados E bom, galera Pra instalar ele é super fácil Assim que você baixar o Ados Vai vir esse arquivo .zip E você vai apresentar extraindo ele Por algum local No meu caso Aqui em endereço atual, ok? Logo após extrair Vai aparecer essa pasta Assim que você clicar Vai ter a pasta de Ados E também a pasta de textura Então primeiramente Você vai pegar aqui, ó E copiar a pasta de textura E vai procurar A pasta chamada Games Em seu dispositivo No meu caso Está bem aqui Logo após isso Você vai procurar A pasta Compo do Mojan E assim que você clicar Você vai tá procurando A pasta chamada Ressource Packs E aqui dentro Você vai tá colando A sua pasta de textura Galera Então você vai voltar Naquele local Onde está a pasta de Ados Vai tá copiando Ela também, ok? Vai novamente procurar A pasta Games Em seu dispositivo No meu caso Está bem aqui Em Compo do Mojan E quando chegar aqui Nessa posição Você vai tá procurando A pasta chamada Behavior Packs E vai tá clicando nela E colando aqui A sua pasta com Ados E agora eu vou tá mostrando Pra vocês Como tá ativando ele Lá no MCP Assim que você abrir O Minecraft PE Você vai primeiramente Ativar a textura Clicando em opções Vindo aqui do lado esquerdo Em recursos globais E do lado direito Você vai procurar A textura chamada Clash Vai selecionar E assim que ela aparecer Aqui na parte superior Isso quer dizer Que ela já está ativada E funcionando E pra ativar o Ados Também é super fácil Você vai clicar em jogar Vai criar um novo mundo Ok? E eu vou deixar aqui No modo criativo Do lado esquerdo em Ados Você vai clicar em pacote De comportamento E vai selecionar O Ados chamado Clash E assim que ela aparecer Na parte superior Isso quer dizer Que ele já está ativado E funcionando Então eu vou esperar Construir terreno E já mostro pra vocês Novamente funcionando direitinho E pronto Assim que renderizar Basta você clicar Nos três pontinhos Na aba da espada E aqui você vai encontrar Todos os mobs modificados Vou pegar aqui a arqueira E mostrar pra vocês Que continua funcionando aí Perfeitamente Galera Deixa eu colocar aqui no chão Olha só a arqueira Que bonita Cabelinho rosa Muito fera mesmo Lembrando que também Pode ser aí Considerado Clash of Clans Galera Porque basicamente São os mesmos mobs Porém Lá no Clash Royale É em forma de carta E no Clash of Clans Você meio que vai defender O seu território Certo? Então basicamente Isso daqui é o ano Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aqui like Seu maroto Compartilha E comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito No canal Escreve para estar recebendo Os próximos vídeos Pois é Vamos ver os vídeos Todos os dias Então esquece Para ficar por dentro De todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também O aplicativo do canal Baixe instala E seu subjetivo Para receber os vídeos Assim que sair Não mais é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui